Olá, servidores desconhecidos que a gente fala no vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher. Beleza, galera. Estou continuando aqui no lugar que eu parei, né? E eu estou na estrada de pausa aqui, galera, porque tem um bicho aqui que não vai atacar, tá ligado? Só abre o jogo e, ó, ó lá. Bichão. Beleza, a gente está aqui para tentar achar o... É, encontrar o Homem Troll, né? Blá, 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 blá. Ai, eu consigo bater, eu acho. Estranho. Opa, e aí? Opa, level 19, galera. Level 19 não é tão fácil assim, não. Bom que eu estou aqui forte, né, e tal. Acho que o resto foi-se embora, né? Elas estão lá com o lá, mas eu acho que lá eu não consigo acertar, não. Mas está muito longe, entendeu? Se elas voltarem aqui, a gente, qualquer coisa, extermina. Beleza. Então, tem que encontrar eles usando o sentimento de bruxo, né? Então, eu vim pra cá. Vamos vasculhar essa área gigantesca, né? Maravilha. Ok. Vou subir ali pra ver, né? Tem uma visão periférica. Ai, não, velho. O celular está me... Não, o que eu fiz? Nossa, galera, acho que eu fiz isso. Acabei de fazer merda aqui, eu acho, hein? Tenho uma leve noção porque eu fui olhar o celular. É, acabei de fazer merda. Nossa, nossa, maravilha. De novo eu fiz isso. Cara, imagina se eu achei ele aqui na bordinha, tá ligado? Eu ia achar engraçado, velho. Que um erro... É, não vai ser dessa vez. Um erro desses que eu acabei de cometer. Mas isso aqui eu achei interessante. Tesouro encontrado. Pula, pula. Olha, tem ali uma coisa. Esse aqui é o tesouro, é isso? Esse aqui é o tesouro. Mentira. Eu juro, nunca na minha vida vi ondas assim. Tá bom. Carga preciosa em algum lugar aí, né? Bom, eu acho que isso aqui dá pra me subir. Vamos tentar. É, acho que não vai dar muito certo, não, hein? Então eu tenho que observar um local, tipo ali, que dá pra me subir. Ali dá, eu acho. Pô, galera, mas agora foi triste. Nossa, agora foi muito triste. Porque eu já fiz isso uma vez, né, velho? Não adianta ficar repetindo o erro. Tem que consertar o erro. É, aqui não vai dar muito certo. Olha, como é que eu consigo subir? Jared patinador. É, aqui acho que vai dar. Ué, não, não, não. Não, 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 não. Nossa, que coisa, cara. Calma aí, aqui tem cara de que vai dar. Por favor. Por favor. Aqui tem cara de que vai dar mesmo. Pelo menos chegar num ponto mais baixo pra poder subir de novo, né? O pior é que aqui não, tipo, como não é planalto ou planície, não dá pra me andar de carrapeado tão facilmente. É mais fácil eu correr, tá ligado? Correr e cair, né? Principalmente cair. Tá dizendo que é pra lá? Vamos pra lá, né? Tá que tem alguma coisa. Urso. Vou matar não, deixa o bichinho aí. Agora se ele vem atrás de mim, eu tenho história. Nossa, ele tá difícil mesmo. Ó, aqui acho que dá pra pular, hein? Deixa eu ver aqui. Não, mas aí se eu pular ali eu não consigo chegar na outra ponta. Caraca, mano, que inútil. Ó, por aqui vai dar pra dar a volta. Tá, calma, galera. Deixa eu dar uma olhada no mapa de novo. Se não é nada aqui, eu estou indo em direção aqui, certo? Eu tô... Calma aí. É, eu vou vir pra cá, porque tá mais perto. Vim pra cá, depois eu... Né? Cara, eu juro que eu vi uma pegada gigante. Eu juro. Beleza. Achei aqui um local. Vamos dar uma vasculhada. Siga o rastro do buraco, blá blá blá. Que rastro do buraco é esse? Eu tenho quase certeza que eu já comecei a fazer essa missão. Tá aberto isso aqui? Beleza. As coisas que estão tudo level 19, né? Eu sou level 20, acho que não vai ter um grande desafio, não. Opa. Calma, Henrique. É daqui que eu tenho que seguir ou é daqui... É aqui que eu tenho que achar? Provavelmente planejava consertar. Os homens de Rielmar sangraram até a morte tentando escapar. Imagino o que aconteceu com seus capangas. Opa, tem mais coisas pra investigar aqui. Tá, ele quer que eu investigue essa área. Ele quer que eu faça... Ah, tá. Tem mais coisas pra cá. Tem sangue. Beleza. Pula. O Gerald. Indícios de uma batalha. Entendi. Tem mais aqui coisas pra investigar. Tá, tem mais uma coisa que ele quer que eu ache. Ou não, calma aí. Ele quer que eu siga pra cá. Como é que é essa? Como é que é a parada? Aqui nós já estamos seguindo outra missão, né? Tipo, ele tá pedindo aqui. Ó, eu tô andando... O círculo tá andando comigo, entendeu? Ah, vamos pra cá, galera, então. Tá, nossa. Tem 15 milhões de coisas aqui, velho. 15. Preciso encontrar outro caminho. Tá, tô vendo. Eu tô vendo aqui essas marcas, tá? Não sou cego. O gigante tentou entrar. Parece que desistiu. É, parece que desistiu, mas eu posso entrar. Tem gente aqui, se tiver gente morta, né? Quero que examine o chão. Outro rastro. Tá. Tá escuro aqui, né? Isso é ruim, mas... Vamos entrar aqui, galera, ver o que tem. Nossa, mas é gigante essa caverna. É fundo o suficiente. Não deve bater no chão. Tá, isso aqui eu não tô com muita vontade de explorar, não. Se desse pra descer mais na caverna, mas... Não dá, então. Desistindo. Nossa, tava solzão, agorinha. Tá, só dar uma olhada aqui no mapa, novamente. Tem, então, essa quantidade de coisa pra fazer, certo? A gente pode voltar aqui e vir pra cá. Porque aqui tá perto daqui. Opa, a gente pode ir andando mesmo. Ou de carpeado, que é mais... Eu acho que é mais rápido. Vem, carpeado, vem pra cá. Vem, carpeado. Aparece aí de algum lugar mágico. Isso, perfeito. Só ir reto. Na verdade, tem que ir pro outro lado, né? Missão. Vou trocar aqui, ou... Isso aqui. Perfeito. Devagar agora. Tá, é... Como é que eu vou pra lá, né? Vamos por aqui. Calma, galera. Tem duas coisas marcadas aqui no meu mapa. Tem duas coisas marcadas. Deixa eu só dar uma olhada. Onde eu tô? Eu tô aqui. Eu tenho que fazer esse trajeto. Então é melhor que eu venha pra cá. Eu vou marcar isso aqui, certo? Certo. Eu vou marcar isso aqui. Tem que seguir aquela parada verde. Pra lá. E isso pra cá. É esse caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Tá, acho melhor desmontado, carpeado e a pé mesmo. É lugar montanhoso, cara. O lugar montanhoso é melhor ir desse jeito aqui. Ué? O que você tá achando que é? Tá achando que é quem, Jared? Oxi. Vou ficar deslizando aqui assim, igual um abertado. Beleza, cheguei aqui. E a gente vai continuar seguindo, eu acho. Só como, eu não sei, né? Isso que é um mistério. Ué? Eu tô travando aqui, galera. Calma. Calma, Jared. Sei que você consegue. Calma. Opa, cheguei. É aqui? É pra cá? Acho que sim. Tá, eu pensei que você não achei uma pessoa de verdade, né? Mas não é não. Só armadura. Tá, aqui não tem nada pra pegar. Ok. Tá ali do lado, meu ponto. Tá aqui, ó. E aí, eu vim atrás de você. Levorador. Nossa, ele vai explodir ali. Bora aí, trouxão. Vai explodir de novo. Vou botar aqui um Queen, né? Porque a gente sempre precisa. Eu dei um Tab sem querer. Portaram lá em dois pedaços. Ué? Eu já tava aqui. Eu já tava aqui antes. Doença. Eu já vim aqui antes, galera. Que loucura que tá acontecendo aqui, véi. Ah, ué. Aqui dentro tem alguma coisa pra me basculhar. Que estranho, galera. Eu já vim aqui antes. Será que eu buguei o jeito? Tá, tá aqui dentro da casa tem alguma coisa, né? Que ele quer que eu... Olha. Eu já vim aqui. Opa. Pegadas. Tava isso aqui da última vez? Tava aqui? Tava. Eu já vim aqui, filho de uma mãe. Encontre... E já o mar. Sei lá. E o mar. Eu adoraria esse nome como o mar, né? Tá. Nada, nada, nada. Nada. Até o momento, nada. Entendeu? Tipo... A única coisa que eles tem aqui é essa pegada. Que não dá pra examinar. Mas aí, quando eu saio da casa, ele diz que tá pra lá. Entendeu? Tipo... Isso aqui é mais bugado que... Vamos seguir as pegadas de novo, galera. Eu lembro... Eu já fiz isso, galera. Eu já fiz isso. Vai até ali na... Vai vir até aqui. Tipo uma caverninha que tinha o ogro. Tinha. O troll, né? O homem... Ah, não. Não vai na caverninha, não. Vai em outro lugar. Vai, tipo, num lugar que ele tentou escalar e tal. Se eu lembro. Ué, que loucura, cara. Que loucura mesmo. Que super loucura. Ok. Eu cheguei na casa aqui. Se eu não encontrar esse cara. Eu vou ter que olhar no YouTube. Caraca, que saco. Aqui não tem nada pra ver. Só se tiver aqui no meio desse tanto de sangue aqui. E eu não tiver visto antes. Tá. Acende aí. Vai que acende alguma coisa. Tipo... Vai que é uma passagem secreta, né? Pula. Não dá nem pra pular daqui. Calma aí. Esse aqui é um deles, né? Não. Vai que um desses corpos aqui ia ser o carinha, né? Aí eu achei a Topster. Ó, tá trancado. Mas o Gerard pode meter o pézão nessa porta, filho. E acabou-se a porta, tá ligado? Mas ele não quer fazer isso. Tá. Eu vou voltar. Ó. Essa aqui eu não tô conseguindo. Então a gente vai pra próxima. Que é essa parada. Encontre o Homem Troll, blá, 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 blá. É, tá marcado como aquela agora, né? Isso. Tá marcado aquela. Eu tenho que vir aqui e tenho que cavalgar de novo pra aquele lugar, galera. Só que lá é uma área gigantesca, cara. E não tá funcionando. É, não tá funcionando direito. Deixa eu pensar aqui. Aqui eu tinha que encontrar quem, ó. Aqui eu tinha que encontrar o Hillmire e tal. Lá eu tinha que encontrar um cara que eu caí já. Acho que é melhor eu trocar de missão. Que loucura, galera. Eu vou precisar essa aqui no YouTube. E na próxima eu já sei o que eu tenho que fazer. Não. Não. Beleza. Isso aí que eu posso fazer. Hoje eu já tentei fazer essa aqui também. Não. Isso aqui eu não tinha tentado, não. Tá bem ali. Então daqui a gente pode ir correndo de cavalo. Tomara que dê, né? Pra ir correndo de cavalo. Porque... Aqui é uma ilha cheia de montanhas. Então... Carpeado não se dá bem. Vem, carpeado. Vem, carpeado. Opa. Comidinha. Um monte de ovelhas. Beleza. Vamos pegar aqui o carpeado. Vamos até lá. Esse local dos bandidos e blá blá blá. Bom que eu já vou explorando aqui e liberando as outras paradas, né? Liberando as outras paradas no mapa e tal. Cara, odeio cair nessas paradas. Então volta, carpeado. Por favor. Valeu. Vai me cavalgar nesse jogo aqui devia ser mais fácil também. Tá muito complicado. Essas paradas de complicação não é comigo. Vou cortar caminho aqui porque eu não sei se vai ter alguma coisa muito útil e tal. Bora, carpeado. Me parece bem... Bem interessante cortar caminho por aqui. É sabe que eu tô apertando pra frente e tipo, o carpeado vai pro lado sozinho. Ele é tipo mágico. Um cavalo mágico. Um cavalo que sabe contar. Opa. E aí, fera. O que tá acontecendo aqui? Só tem como insediar e tal. Opa, e aí? Opa, sem querer, mas... Opa. Nabucodonosor. Me atordoou ainda. Homem de Skullin. Pra aqui agredir, cara. Nossa, ele é muito bom em defender. Olha isso. Ele defende e ataca, mano. Caraca, esse cara é bom mesmo, hein. Olha isso. Ele não morre também. Né? Que massa, né? Ele não morre. Que legal. Ixi. Mais rápido. E aí, agora quem é mais rápido? Eu sou mais rápido. Beleza, era essa a missão? Acho que sim. Maravilha, hein. Maravilha. Opa. Malzinho. Malzinho dos bons. Beleza, me parece bom. Leio o diário. Como é que eu leio? M. Inventário. Mas eu quero ler. Como é que eu leio? Tá. Itens de missão deve ser aqui, né? Comestíveis. Opa. Consegui. Registro dos ladrões, blá, blá, blá. Isso, tá tão longe, cara. Tá, calma. M. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, redor. Se tem uma cidadezinha, alguma coisa assim. Talvez eu consiga ter um ponto de passagem, né? Ele quer que eu vá aonde? Quer que eu vá lá, acolá. Qual é o ponto mais perto aqui? Então acho que eu vou marcar pra cá. A parede de cavalo, ó. E daqui deve ter um ponto, com certeza. Que é uma cidadezinha, entendeu? Vilarejo. Vilarejo. Vamos pra lá, carfiado. Beleza. Ó, bem bonito que essa... Não é uma... Não é uma... Ixi, que bichão é esse aqui, velho? É um gigante mesmo. É um ciclope, velho. Que legal. Nossa, que legal. É... Aqui é uma floresta muito densa, né? Então... Tranquilo. Tá, tem... Ainda tem uma interrogação aqui. Por quê? O que é isso? Ah, agora eu descobri o que é. O que é? Vou aproveitar e vir aqui, né? O que é isso? É tipo... Um lugar de ciclope, sei lá. Isso aí. Mas eu vou de pé. Eu vou vim de pé aqui. Tomara que aqui tenha um... Cara, eu não tô acreditando. Aqui não vai ter o que eu tô precisando. Só preciso de um lugar pra sair. Não, galera. Eu vim até aqui pensando que era um vilarejozinho. Não é. Não é o que eu tô pensando que é. Parece que é tipo uma cova, sei lá. Sei lá o que é isso aqui. Cheguei no ponto. Desmarca. Vou ir pra lá? Vou vim pra cá? Porque aqui tem casas. Tomara que aqui tenha um ponto, cara. De viagem rápida. Tem um ponto aqui em algum lugar, por favor. Em algum lugar aqui tem um ponto, na moral. Como se eu já tivesse vindo aqui antes. Vamos ver aqui. Estou do lado de uma... Estranho. 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 Vamos seguir a estradinha, galera. Porque talvez na estradinha tenha, né? Você tá de brincadeira com a minha cara? Porque aqui não tem, galera. Olha o tamanho desses vilarejozinho, cara. Não tem um aparado dessa. Mentira. Mentira, cara. Como é que não tem um aparado dessa, velho? Morre logo, porra. Não vou deixar esses bandidos aí, não. Tô com vontade, não. Tem mais bichos aqui. Bicho estranho, né? Se fosse um bicho normal, não. Bicho estranho. Ó, o Carpeado não gosta de escalar, tá vendo? Tá vendo como é a parada? Só quero ir pra frente, Carpeado, vai. Pra descer, você é uma bala, né? Pronto, já foi o suficiente. Rachozinho, aquela água fresquinha. 400 pés. A delas nem foi tão demorado. Tô chegando, né? Tô falando como se tivesse chegado, né? Mas tô chegando, já. 200 pés. É um mistério. Será que é aquele castelo ali? Acho que é. É, é aqui mesmo. Ninhos de monstro. Interessante. Opa, dei. Não, caraca. Você me deu uma porrada muito forte, cara. Pronto. Morra. Mais uma missão. Mais uma cartinha. Vamos ver essas cartinhas. Procure ladrões no cemitério das baleias. Nossa, mas é só pra mim ficar fazendo isso, cara. Vindo atrás de ladrão e tal. Só isso. Não tô vendo nada aqui pra roubar, galera. Então eu tô bem suave, né? Eu vou incendiar aqui a fogueira e só. Fazer muita coisa não. Nossa, a missão é ficar procurando ladrões e tal. Essa é a missão. Chato, bem chato. Tá, vou vir pra cá. Não, eu quero vir em algum lugar. Que tem um lugar pra mim guardar minhas paradas, ó. Tipo ali. É, então eu tenho que vir pra cá, tecnicamente. Vamos vir pra lá. Vamos vir pra ali. Pegar o... Avião de Rápida, guardar as coisas e... Voltar pra caçar bandidos, né? Que é o que eu tô fazendo. A caça aos bandidos. Nossa, mas já está, tem 21 minutos de vídeo, galera. Eu tenho que procurar o que tem que fazer naquela missão, porque eu... Eu vou lá na casa, não tem nada. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Ah, eu não consigo correr, esqueci. Deve ter descido mais perto. Nossa, tem um. Eu tenho um de peso a mais. Tá, calmo. Vou vir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ter que fazer esse trajeto todinho. Esse trajeto é muito longo. É certo que um bandido se comunica com o outro, né? Eles vão passando a localização. Ah, nós estamos aqui agora. E eu vou... Ah, nós estamos aqui. Tá ligado? Tipo, porra isso. Calma aí. Vou te dar uma carpeada. Vou te dar uma olhada aqui, se eu tô indo pro lado certo, né? Porque... Sabe como é essa loucura? Vem aqui. Bora carpeado, vem. Tô apertando aqui o X, mas não tá. Aí, agora foi. Bora carpeado. Eu fico muito mais imponente quando eu tô com o cavalo, né, velho? Olha o tamanhozinho das pessoas. Desculpa. Gosta de arém que picado? Arém que picado. Eu tô indo pro lado errado, porque eu tenho que seguir a minha paradinha verde, não pontilhado. Rimou, até. Arém que picado. Beleza. Nossa, eles estão se batendo ali, né? Oh, oh. Oh, oh. Estou chegando. Eu vim barra ganhar. Brincadeira. Tá. Tem alguma coisa que é melhor que a minha? Deixa eu ver. Que eu já não esteja vestindo, né? É, não tem nada. Esse machado é muito melhor que o meu. Tipo, 26, né? Sim, mas eu... Mas eu... Esse aqui é 50 e poucos. Caraca, quanto que leva? 27. Esse aqui também leva 27. Só essas coisas que tem cor que eu não vou vender. O resto eu vou deixar tudo aí. Essas coisas tipo azul e amarelas e laranjas. E pá. Beleza, o resto? O resto é resto. Ó, esse aqui vai ser vendido. Esse aqui também vai ser vendido. Esse aqui não. Se vocês têm aqui alguma coisa que me interessa. Tipo... Aqui tem alguma coisa que é melhor que a minha, né? No momento. Não, acho que nada não. É, nada não. É, acho que vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Não tem muito mais o que fazer, não. Tem que pesquisar, na verdade, no YouTube. Só vai terminar por aqui. Então, é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei com o meu botão de gostei do Facebook. Descreva-se no canal para receber os novos vídeos. E compartilhe o vídeo para o canal crescer. E consequentemente, eu tô trazendo esse conteúdo. Falou, F10.